O que é o lugar no poder? A questão não é essa, a questão não é ter um lugar no poder, mas a questão é organizar o povo para que ele se torne um sujeito direto de construção de poder. Isso muda o nosso horizonte porque a gente afirma que o nosso horizonte é de transformação estrutural, é de transformação radical, é de transformação sistêmica, é de transformação revolucionária. É fundamental dizer que a gente não quer uma fatia no Estado para gerenciar o mesmo modelo de uma forma um pouco ou pontualmente melhor. A gente questiona o modelo, a gente questiona esta lógica, a gente quer a democratização da política, do poder, da terra, da riqueza, a gente quer a ampliação e a garantia de direitos, a gente quer a diversidade como riqueza, a gente quer a humanidade como paixão, a gente não consegue contemplar o mundo e se compatibilizar com ele, a gente ama a revolução. Essa é a nossa caminhada, é mais do que uma sigla, uma legenda disputando mais um espaço pragmático de poder. A gente vai para as urnas porque está primeiro nas ruas e acredita que é preciso transformar o mundo para que o mundo seja digno do mundo, porque a humanidade é bela, então ela não pode ser trágica, oprimindo as pessoas. Hoje eu estou como vereador, junto com o companheiro Renatinho, companheiro Paulo, na verdade, cabe dizer que só não votei contra o aumento dos vereadores por um motivo muito simples, eu não era vereador ainda, junto com o Paulo, nós estávamos ocupando a Câmara naquele dia e dando força ao posicionamento correto do Renatinho, que votou contra, depois a gente ocupou de novo e os vereadores tiveram que voltar atrás. As vitórias institucionais são possíveis, mas elas têm que alavancar uma vitória das ruas. Quero terminar dizendo o seguinte, eu gosto de dizer que nós choramos a dor do mundo porque vemos nela o nosso próprio mundo de dor. Essa é a origem do sentimento e da prática revolucionária. Nós temos grandes militantes, sindicalista Pedro Rosa, professor Tarcísio, quilombola Renatão, nós somos muitos, nós não precisamos de heróis, embora tenhamos grandes companheiros que nos representam. Mas nós somos uma coletividade e esse é o caminho da transformação da realidade, eu termino dizendo que nós somos e temos que ser pobres, negros, moradores e moradoras de favela, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, e quem está dizendo são o pastor. Nós temos que ser sem terra, sem teto, desabrigados, indígenas, ribeirinhos, mulheres. Nós temos que ser latino-americanos, nós temos que ser a escória da terra, aquilo que é estigmatizado e rejeitado. Porque é daí, desses muitos nós, que nós não vamos ganhar uma eleição porque carregamos a dor do mundo e queremos mesmo a revolução. Aplausos